Olá pessoal, mais uma vez juntos, professor Itam aqui presente mais uma vez. Estamos chegando ao final do ano, mas a alegria de estar com vocês sempre é a mesma. Fico muito feliz em trabalhar junto com vocês e ter trabalhado com vocês nesse período tão complicado de pandemia. Mas mesmo assim vamos dar continuidade ao nosso trabalho e conservando essa mesma alegria. E vocês já me conhecem, eu sou o professor Itam Leal, professor já de muitos dias aqui com vocês. Portanto, vocês já estão acostumados com a minha presença. Quanto à minha aparência, vocês também já conhecem, já falei várias vezes por aqui. Eu sou uma pessoa de baixa estatura, afrodescendente, de pele parda, tenho os olhos castanhos, cabelos e carvanhaque grisalhos. Hoje eu estou portando um guardapó branco sobre uma camisa cinza, de cor cinza escuro, não é? E estou com óculos que tem áreas pretas e um detalhezinho em cinza nas pernas laterais, nas laterais das pernas dos óculos. Mas vamos em frente. Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual reportagem. E qual é o nosso objetivo com isso? É que vocês aprendam a ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Ou seja, quanto mais gêneros textuais eu conhecer, mais habilidade com a leitura também eu vou adquirir. Isso é fato. Então, nós hoje falaremos sobre reportagem. Só que, para falar de reportagem, eu vou utilizar em paralelo um pouquinho do conhecimento sobre notícia. Elas se parecem um pouco, a reportagem e a notícia, mas não são idênticas, não são a mesma coisa. Há nelas com a diferença, ok? E eu sugiro a vocês que acessem o portal da Secretaria, ou melhor, tanto o portal quanto o canal da Secretaria de Educação do município. E acessem também o vídeo que eu exponho a aula sobre notícia. Lá você vai ver mais bem detalhado o que é a notícia e poderá depois comparar com o que nós estamos apresentando nessa aula. Então, o que é a notícia e a reportagem? Vamos ver como é que elas se comportam, né? Então, ambas são base do jornalismo. A notícia e a reportagem são o seu objeto e o seu fim. O objeto e fim do jornalismo. Fixam e perenizam um acontecimento e tornam-no acessível ao público. Então, tanto a notícia quanto a reportagem, elas ficçam, não é? Acontecimentos, acontecimentos de uma forma geral, local, mundial, do país. Então, fatos que tenham evidência constatada, que sejam importantes para serem noticiados. A notícia e a reportagem são os gêneros textuais que possuem status de produto de consumo, já que são vendidas direta ou indiretamente aos consumidores, não é? Então, você compra a notícia quando vai numa banca de revista, por exemplo, quando você faz a assinatura de um site, ok? De um site de algum jornal, não é? De algum jornal que circula pela internet. A notícia tem como objetivo informar. A reportagem, além de formar, prevê criar opinião no leitor. Então, a notícia é mais aprofundada. Ela discute de forma mais aprofundada o foco, o seu foco, não é? Aquele objeto que está na reportagem. Quanto ao contexto de produção e à circulação, não é? Em termos de circulação, de onde essas notícias e reportagens, elas são produzidas, editadas, divulgadas, nós temos aí, ó, as bancas de revistas. Local onde você vai encontrar o quê? Revista, jornal, não é? Esse tipo de reportagem e de notícia de forma escrita. Então, aqui temos os jornais, temos as revistas. No rádio, você vai ouvir, vai ser de forma mais oral, ok? Na televisão, você vai encontrar lá o repórter falando e mostrando imagens, né? Das notícias e das reportagens que lá são apresentadas. Na internet também você acha. Você pode acessar através também do seu celular, ok? Então, notícia e reportagem são gêneros textuais que nós encontramos todos os dias em vários locais, em vários suportes diferentes, não é? E no contexto de produção, o que é que gera a notícia? Os acontecimentos, tanto a notícia quanto a reportagem, não esquecendo. Os acontecimentos recentes e relevantes. Então, notícia e reportagem trabalham em cima, não é? Enfocando, divulgando, analisando acontecimentos. Acontecimentos que tenham sua devida importância. Funções sociais e retóricas. Então, funções sociais e retóricas são explícitas, aquelas que são mais evidentes, implícitas. Aquelas que vêm num segundo plano, não é? Vêm de forma sutil. As funções sociais explícitas nós temos. No ponto de vista da mídia, de quem produz a reportagem e a notícia. A ideia é informar os leitores sobre os fatos atuais e considerados relevantes para os grupos sociais. A reportagem possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Na perspectiva do leitor, o que é que o leitor quer? Qual é a função social que o leitor adquire? O que ele quer? O que ele tem? O que ele é objetiva? O propósito de poder estar associado à necessidade de se atualizar a respeito do que tem acontecido recentemente. Então, no ponto de vista do leitor, o que é que o leitor quer com a notícia e a reportagem? Se atualizar. E o que é que tem de implícito? Aquilo que é sutil, que você percebe quando você identifica a intenção de quem produz a notícia ou a reportagem. Então, promover as crenças e os valores dos grupos sociais dominantes, muitas vezes, não é? Não podemos generalizar, mas vai haver, provavelmente haja, quem não, pessoas que produzem reportagens, notícias, empresas que reproduzem, não é? Esse gênero de texto, sem intenção, não é uma intenção, mas é muito raro. E fazer propaganda de certos produtos, induzir comportamentos, fazer críticas implícitas, críticas sutis, escondidinhas ali, fazer propaganda política. Isso tudo depende da intenção de quem vai produzir e dos meios, das mídias que produzem, das pessoas que produzem, dos donos, dos empresários, dos mediáticos que produzem a notícia e a reportagem. Qual é o evento que dá origem à notícia e à reportagem? É um evento deflagrador. Como eu já falei, são os acontecimentos. Esses acontecimentos têm que ser recentes, reais e relevantes. Ele tem que ter importância. Lembrando que a relevância, a depender da notícia, vai ser relevante para determinados grupos sociais. Se eu falo, por exemplo, em uma reportagem ou em uma notícia sobre, por exemplo, o Big Brother Brasil, essa notícia não vai ser relevante para muita gente. Então, a relevância depende de cada grupo que tem interesse na notícia. Conjunto de gêneros textuais relacionados tanto à notícia quanto à reportagem. Relatos pessoais, a charge, editoriais e artigos de opinião, fotografias, propagandas, comentários, cartas de leitura, crônicas. Então, quando você abre, por exemplo, uma revista ou um jornal, é provável que você encontre associado às reportagens e às notícias esses outros gêneros textuais. Ok? Então, porque, por exemplo, a fotografia é uma forma, maneira de você comprovar a evidência de uma notícia ou de uma reportagem. O vídeo também, não é? Um vídeo, ele vai comprovar aquilo que está sendo divulgado na notícia ou na reportagem. E o que é que vai dar essa credibilidade de que a notícia e a reportagem são verdadeiras? Primeiro, a ênfase na natureza factual dos eventos através de, ou seja, natureza factual, ou seja, natureza de realidade, se é real, se é verdadeiro, de veracidade ou não. Ok? Então, como é que ele vai, como é que quem produz, quem escreve, quem produz, né? A notícia ou a reportagem vai se fazer valer para comprovar a realidade destas. Né? Descrições diretas de eventos em curso. Ou seja, vai lá no local onde está acontecendo o evento e vai fazer o registro. Uso de evidências de testemunhas oculares. Então, ocorreu o fato, provavelmente naquele fato houve quem viu, naquele acontecimento houve quem estava presente, então vai se coletar informações destas testemunhas. Uso de evidência de outras fontes confiáveis, autoridades, pessoas responsáveis, profissionais especializados. Quando uma reportagem ou uma notícia precisa, por exemplo, falar de meteorologia, do clima, ele vai consultar alguém especializado. Não é isso que acontece? Uma pessoa que trabalha com previsão de tempo para poder falar desse fato, né? Do clima que provavelmente esteja acontecendo. Então, essa pessoa especializada vai dar credibilidade ao que está sendo noticiado, não é? Na reportagem ou na notícia. Sinais que indicam precisão e exatidão, como números de pessoas envolvidas e horário em que o fato ocorreu. De gráficos, a depender, se for, por exemplo, uma pesquisa de opinião, ok? De gráficos, de estatísticas. Então, precisa-se dos números para dar com precisão uma ideia de veracidade, de verdade à notícia ou à reportagem. Uso de citações diretas das fontes, especialmente quando opiniões estão envolvidas. Ou seja, mais uma vez, direto das fontes, de lá, de quem viu e de quem é especializado para falar sobre o tema. Qual é a outra forma de mostrar a aparência de verdade e dar credibilidade à notícia ou à reportagem? Construção de uma fonte, de uma forte estrutura relacional para os fatos, ou melhor, estrutura racional para os fatos, através de inserção de fatos em modelos de situação bem conhecidas, que os tornem relativamente familiares, mesmo que eles sejam novos, né? Então, é outra forma, é a tentativa de organizar os fatos em estruturas específicas, por exemplo, em narrativas. Ok? Então, vai construir toda uma estrutura para que se crie um ambiente de realidade, de verdade. O estilo, tanto da notícia quanto da reportagem. É uma comunicação formal, se utiliza de uma linguagem formal, simples, mas formal. Há distância entre o escritor e o leitor. Não se usa tu ou você para se referir ao leitor, não é? Na notícia, o repórter não deve expressar seu ponto de vista, ele apenas divulga. Mas, na reportagem, essa demonstração de ponto de vista é comum. Já que nós já vimos antes, aí, acima, já falei anteriormente, que a reportagem também pode ser utilizada para formar opinião. A escrita é rápida na notícia, né? E compacta na notícia. Na reportagem, os fatos são mais aprofundados e discutidos, ou seja, a reportagem é um texto mais longo. Quais são as principais características da reportagem? Já que o foco da nossa aula é reportagem, então, quais são essas principais características da reportagem? Textos escritos em primeira e terceira pessoa, presença de títulos, foco em temas sociais, políticos, econômicos, etc. Linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, ou seja, representa-se a fala de quem, por exemplo, foi testemunha do fato que está sendo evidenciado, noticiado. Objetividade e subjetividade, objetividade, porque os fatos têm que ser verdadeiros, o que está escrito tem que estar de acordo com o que aconteceu. E subjetividade, quando aí aparece a opinião de quem está escrevendo, está produzindo a reportagem. Linguagem formal, como eu já disse, formal, né? Mais simples de se entender, que tem que ser acessível a todas as pessoas, e os textos assinados pelo autor. Então, agora, só para a gente evidenciar isso, eu vou mostrar um pequeno texto para vocês, uma notícia, que nós vamos ver agora. Vou abrir o texto. Tão curto quanto a notícia, ele tem suas partes, não é? Nós percebemos um título, nós percebemos um subtítulo, que está aí, ó, o título acabou, o vestibular. O subtítulo, cresce o número de escolas que selecionam caloros com métodos alternativos. Temos o nome de quem escreveu, né? A reportagem, ok? Então, está aí, vocês percebem que ela é mais extensa, ela pode ser subdividida, olha aqui. Temos a primeira parte, o primeiro parágrafo, que vai introduzir os elementos que serão, farão parte da reportagem, ok? E no restante do texto, depois do primeiro parágrafo, vai se, como se diz, vai se expandir tudo o que foi dito no primeiro parágrafo, não é? Vai ser detalhado o que está no primeiro parágrafo do texto. Então, observem, ó, acabou o vestibular, cresce o número de escolas que selecionam caloros com métodos alternativos. Quase 13 milhões de formandos do segundo grau, ou seja, do ensino médio, estão, neste momento, se preparando para disputar os exames vestibulares. Pelo menos um terço desses adolescentes está matriculado em cursinhos para compensar as falhas de sua formação colegial. As voltas com apostidas e pilhas de exercícios, dormem mal e enfrentam um estresse violento. Pois bem, esse inferno juvenil já tem remissão. Acabou o vestibular. É com essa notícia para lá de boa, que a faculdade da cidade, uma universidade privada carioca, abre seu site na internet. Em São Paulo, as faculdades metropolitanas unidas seguem um caminho parecido e mesmo escolas públicas, como a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade de Brasília, a UNB, já oferecem vagas segundo critérios que passam ao largo da crueldade do vestibular tradicional. Ou seja, essa notícia é uma notícia antiga, mas que fala do fim do vestibular. E aí também, não esquecendo da difusão, do aparecimento, da nova forma de avaliar as pessoas que saem do ensino médio para a universidade, que é o Enem. Ok? Então, vamos voltar ao nosso slide. Então, como você pode perceber, a reportagem tem uma estrutura, uma estrutura composicional. E quais são as partes dessa estrutura composicional da reportagem? Nós temos uma manchete, que é o título principal. Temos o subtítulo, que na notícia é chamado de olho da notícia. O lead, que é o primeiro parágrafo e que segue determinado critério na sua composição. E o episódio ou corpo da notícia, que vai ser o desenvolvimento de tudo aquilo que foi apresentado no lead, no primeiro parágrafo. Então, olha, a manchete é o título principal. Acabou o vestibular. As manchetes devem ser, na maioria das vezes, generalizadoras. Temos também aqui o subtítulo, o olho da notícia, que nós vimos lá. Olha, cresce o número de escolas que selecionam calouros com métodos alternativos. É uma espécie de pequeno texto-resumo, extremamente sintético, cuja função é desdobrar a informação do título. Então, olha aqui, o título, não é? Que é mais amplo. E o subtítulo, que vai detalhar o que está lá no título. Aí nós temos o lead, que numa notícia, como essa que está apresentada aqui, o lead, que é o primeiro parágrafo, ele tem que responder a essas questões que estão em amarelo, ok? Quem, o quê, quando, onde, como e por quê. Certo? Mas isso não é um critério fixo. Pode haver flexibilização. Pode ser que nem todos os elementos que estão aqui apresentados apareçam no lead, ok? Como é o caso da reportagem. Esse lead aqui é de uma notícia que tem estrutura narrativa. Na fórmula da notícia narrativa, o lead deve seguir uma sequência que não é rígida, como eu acabei de falar, de informações importantes sobre o fato noticiado. Quem, o quê, quando, onde e por quê. No caso desse pequeno trecho aqui, do pequeno parágrafo, quem é que está sendo apresentado aí na notícia? Olha, Nova York, pandemônio satânico, de Kenton Tarantino e Viúva na TV. Sônia Braga está de volta às manchetes americanas com um drink no Inferno 2 e a série Four Corners, da CBS, em que atua com Anne Margret. Four Corners estreia terça-feira com um piloto de duas horas. Sônia e Anne Margret atuam aí. Então, olha aqui, quem, Sônia Braga, o que estreia a série de TV e filme de Kenton Tarantino, quando, terça-feira, dia 24 de 298, que começa a série, onde, nos Estados Unidos, na rede CBS, como? Como atriz de uma série em que faz o papel da viúva Carlota Alvarez. Por quê? Porque a CBS testará se o público aceita a série. Mas, no caso da nossa reportagem, o lead se comporta de uma forma diferente, não segue aquela norma que foi colocada acima aí no lead da notícia. Quem, o quê, quando, onde, como e por quê. Olha aqui o que acontece. Olha, o que vai aparecer? Qual fato? Onde esse fato ocorreu? Como isso tem sido feito? E por que esse fato tem ocorrido? Então, segue uma estrutura um pouco diferente, mas que tem o mesmo objetivo. Não é? Dá uma visão geral do que vai ser desenvolvido no corpo da reportagem. Eu já li esse trecho, então, não é? Qual é o fato? O fim do vestibular. Onde esse fato ocorre? No país. Aí aparece o nome de alguns estados, não é? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Eu coloquei o país porque generaliza mais, porque o vestibular acabou no país inteiro. Como isso tem sido feito? Não é? As faculdades apresentam novas modalidades de ingressar nos cursos, nos seus cursos. Ok? Porque esse fato tem ocorrido devido à extinção do vestibular. Então, temos, mais uma vez, vamos voltar aqui. Temos a manchete, que é o título principal. Temos o subtítulo, que resume o que está, que resume não, que expande aquilo que está no título. Temos o lead, que é a resposta a essas questões, que está sempre no primeiro parágrafo, não é? Tanto da notícia quanto da reportagem. Temos também o corpo da reportagem, que é todo o desenvolvimento. O objetivo é relatar em mais detalhes o fato noticioso, o fato que é divulgado, indicando os eventos que ocorrem e quais consequências e quais reações elas provocam. então o corpo vai desenvolver tudo aquilo que está no lead. Certo? Então, quais são as diferenças entre a notícia e a reportagem? Geralmente, as reportagens são textos mais longos, opinativos e assinados pelo repórter. Nós vimos lá no exemplo do Acabou Vestibular, da manchete de que acabou vestibular, o nome do autor. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela, se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia. Já as notícias são textos relativamente curtos e impessoais que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Então, a notícia simplesmente apresenta o fato. A reportagem, além de apresentar o fato, ela discute o fato, pode criticar o fato, pode apresentar a opinião de quem está produzindo a reportagem, ou seja, do repórter, do titular da reportagem. Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo, ok? Então, traz opiniões. Certo? Então, estamos a estar aí a diferença entre reportagem e notícia que você pode rever esse vídeo e ter mais informações. Segue também algumas fontes para que você aprofunde no conteúdo. seguido. Então, quero deixar um abraço, obrigado a todos e até mais, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. . . . . . Legenda Adriana Zanotto